Música Gente, está chovendo super oferta para você se tornar de uma vez por todas assinante da Claro TV. Corre no Espaço Claro e faça sua contratação. R$ 59,90 por mês nos primeiros 4 meses. E você terá direito a Claro HD TV com 180 canais mais um ponto adicional. É isso mesmo, você não ouviu errado. 180 canais de TV em HD mais um ponto adicional por apenas R$ 59,90 por mês nos primeiros 4 meses. Agora é simples, vá até uma das lojas do Espaço Claro, seja na Alberto Torres nº 42 ou então no Shopping Boulevard, conheça e já contrate esse serviço. Lembrando que essa oferta é limitada. Claro, você merece o novo. Música E agora nós vamos à loja de fábrica da Dorel conferir mais uma novidade que você encontra em primeira mão por lá. Música Só aqui na loja de fábrica da Dorel você encontra a cadeirinha Apetido da Infante. Com bandejinha regulável, com 3 níveis de posição, com 2 bandejas, com fácil remoção, 6 níveis de altura, com 3 níveis de posição, bem acolchoada, com tecido removível, para fácil remoção, e um fechamento compacto. Música Também disponível em outras cores, rosa, azul, essa é a cadeirinha Apetido da Infante, que você só encontra aqui na loja de fábrica da Dorel. Música O programa de hoje está chegando a fim. Conto sempre com a sua participação, seja pelo Instagram, seja pelo e-mail ou também pelo Facebook. E eu vou deixar vocês agora na companhia da Fofurinha da Semana, mas a gente se vê na próxima. Até lá! Música 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 Música